Vamos ver se vocês vão conseguir cantar, vamos lá! Estar na roça é pra lá de boa, o sonfoneiro é quem comanda o som. A gente dança a moda santaneja, tomando cerveja, comendo batom. A meia-noite nada é proibido, mulher casada troca de marido. O engraçadinho apaga o lampião e o amassa mamão, fica mais divertido. É um mexe-meche, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa cerveja todo mundo tom. Eu que não sou santo, também tô no meio. É um mexe-meche, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa cerveja todo mundo tom. Eu que não sou santo, também tô no meio. Estar na roça é pra lá de boa, o sonfoneiro é quem comanda o som. A gente dança a moda santaneja, tomando cerveja e comendo batom. A meia-noite nada é proibido, mulher casada troca de marido. O engraçadinho apaga o lampião e o amassa mamão, fica mais divertido. É um mexe-meche, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa cerveja todo mundo tom. Eu que não sou santo, também tô no meio. É um mexe-meche, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa cerveja todo mundo tom. Eu que não sou santo, também tô no meio. É um mexe-meche, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa cerveja todo mundo tom. Eu que não sou santo, também tô no meio. É um mexe-meche, todo mundo apronta, faz o que dá conta. É um beija-beija e nessa cerveja todo mundo tom. Eu que não sou santo, também tô no meio. É um mexe, mexe, todo mundo apronta Faz o que dá conta, é um beija, beija E nessa peleja, todo mundo topa Eu que não sou santo, também tô no meio